Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, gente! Olha só, no meu último vídeo que eu gravei de recebidos pra vocês, eram recebidos nacionais e eu falei pra vocês que era o último que eu estava gravando aqui no Brasil e todos os outros produtinhos que eu recebesse, assim, durante o mês que eu levaria pros Estados Unidos e gravaria pra vocês junto com os produtos importados que estão me esperando por lá, tá certo? Só que eu não contava, gente, que eu fosse receber tantos produtos nacionais ainda esse mês antes de eu ir embora, que foi exatamente o que aconteceu Eu recebi muitos, tem muitas caixinhas aqui atrás de mim e mesmo que eu levar todas elas pra gravar lá nos Estados Unidos pra vocês e juntar com os produtos importados, o vídeo vai ficar enorme Isso não quer dizer que esse de hoje não vai ficar também, gente, porque tem bastante coisa aqui Então como eu já ia ter que dividir de qualquer jeito, eu resolvi gravar esses recebidos nacionais aqui mesmo no Brasil, tá? E assim que eu chegar nos Estados Unidos eu gravo um outro vídeo só com recebidos importados e aí a gente fica com dois vídeos de recebidos, assim, separados um de nacionais e outro de importados Isso, gente, então eu estou gravando aqui no Brasil ainda o recebidos nacionais aqui dois dias eu tô indo embora, provavelmente eu vou postar só nos Estados Unidos mas ainda tô aqui no Brasil e vamos lá que tem muita novidade aqui pra vocês A primeira caixinha que eu recebi aqui, gente, é da marca Magic Science vieram dois produtinhos aqui pra mim, gente, mas é o mesmo produto que ele chama Olho Mágico, que ele é um gel fortificante para as sobrancelhas ele tem esse formato assim como se fosse um batom líquido ele é pretinho assim, ó e quando a gente abre ele tem a mesma pontinha de um batom líquido no entanto é como se fosse um serum, um gloss, assim, dentro dele, sabe? transparente, incolor, sem cheiro, sem nada que é pra aplicar na sobrancelha, pra fortificar os pelos da sobrancelha e eles crescerem um pouquinho mais rápido, tá? vem escrito aqui que o modo de usar é aplicar delicadamente uma camada fina as sobrancelhas de uma a duas vezes por dia eu tenho bastante sobrancelha, no entanto, eu tenho... é que tá corrigida, não tem como eu mostrar pra vocês mas eu tenho bastante falinhas então pode ser que ele me ajude aqui nas falinhas eu vou testar pra poder contar pra vocês depois, tá bom? muito obrigada, Magic Science, pelo presentinho a outra caixinha que eu recebi aqui, gente, foi da Florença eu fiquei muito honrada por receber esses produtinhos deles, sabe? porque os poucos produtinhos da Florença que eu já testei eu amei demais e eles mandaram aqui pra mim, gente, uma caixa cheia de cílios postiços aqui vem até uma cartinha dizendo que sabemos que os cílios são exprescindíveis na sua make que eles lançaram nove modelos de cílios minky olha essa caixinha, gente, coisa mais chique tipo, achei muito ruda ela tem um imazinho assim aqui, ó que a gente abre e os cílios estão todos aqui são nove modelos, gente mas um mais lindo que o outro alguns um pouquinho mais cheio outros um pouquinho mais discreto nem tanto mas todos nesse modelo minky aqui que é pra deixar a make bem chiquérrima muito obrigada, Florença fiquei feliz demais outra caixinha que eu recebi aqui, gente foi da Vegas Makeup a Vegas Makeup, ela é uma marca nova, tá? que a minha amiga Michelle, do canal Mania Vaidosa ela é a embaixadora da marca e ela me indicou pra poder conhecer esses produtinhos então a marca enviou pra mim eu fiquei muito feliz ela mandou até um bilhetinho aqui com a letra dela e tudo, gente dizendo que espero que assim como eu também se encante pelos produtos da Vegas depois me conta o que achou que eu vou adorar saber lindona e aí eles mandaram aqui, gente olha, tem vários lápis tem lapiseira pra sobrancelha daquela corzinha universal esse aqui, lápis, foi o que mais me impressionou o quanto ele é preto o quanto ele é macio e o quanto ele escorrega na pele, tá? ele é um lápis preto à prova d'água nossa, eu fiquei muito encantada assim com ele foi o único que eu risquei assim pra experimentar mas além da lapiseira tem esse lápis aqui pra sobrancelha que ele já é um pouquinho mais acinzentado esse aqui é um pouquinho mais marronzinho esse aqui é um pouco mais acinzentado tem uma caneta delineadora aqui que é bem, bem, bem pretinha também deixa eu ver se fala se é a prova d'água diz que é longa duração mas não diz que é a prova d'água mas depois a gente descobre eu vou contando pra vocês aí no decorrer dos vídeos, tá? aí além do lápis que foi esse que me encantou veio uma lapiseira também que é essa lapiseira aqui ela é tão pretinha quanto o lápis, tá? só que ela escorrega menos ela é um pouco mais firmezinha e veio também o delineador líquido então são produtos que eu ainda não testei mas eu vou testar pra poder ir contando pra vocês aí durante os vídeos muito obrigada Vegas pelos presentinhos e a Mi por ter me indicado eu fiquei muito feliz eu recebi também da Ricoche, gente Ricoche agora também está com lip tint ai, eu achei muito fofa essa embalagem eu não posso falar nada deles ainda, né? vou testar mas vieram duas cores vieram a cor Amor e a cor Cereja que são essas duas cores aqui mas me acompanhem lá no Instagram que eu vou usando lá nos stories nos vídeos e vou contando pra vocês deixa eu ver a única coisa que eu vou adiantar deles é o cheiro cheirosinho esse aqui tem cheiro de groselha os dois tem cheiro de groselha vamos descobrir o gosto humm não é daqueles amarguinho gostinho de fruta gostoso arrasou a Ricoche quem vê pensa que a gente fica comendo lip tint, né? mas são esses dois aqui, gente e vamos usando aqui nos vídeos nos tutoriais pra vocês, tá bom? eu recebi, gente duas caixinhas da Eudora, tá? ai, Eudora tô tão feliz de vocês terem me notado mês passado eles também mandaram presentinhos e esse mês eles mandaram dois e assim como a Ricoche a Eudora também lançou os tintes delas, gente essa primeira caixinha aqui vieram as três cores do novo tint da Eudora Soul eles não chamaram de lip tint eles chamaram só de tint da linha Eudora Soul e eles dizem aqui na cartinha que eles são daquele tipo que a gente vai variando a intensidade de acordo com o número de aplicação ou como blush iguais os outros lip tintes então eu creio que ele não seja aquele que a gente aplica e a cor já apareça logo de cara que ele vai aparecendo aos poucos então são três cores que vem essa daqui mais escura é a rosa ai tem a pêssego que é essa daqui do meio e tem a vermelha são essas três corzinhas aqui e além dos lip tintes a Eudora lançou me enviou aqui também um protetor solar diário com cor isso aqui eu achei demais, gente a cor é bege média eu ainda não abri eu tô abrindo agora com vocês porque além de protetor solar com cor tipo, tá? acho que ele deve estar lacrado peraí mas o fato que além de protetor solar com cor ele tem fator de proteção solar 50 ele tem meio que um uma corzinha de de BB Cream, sabe? não deve ter muita cobertura não é ideal pra quem não quer passar maquiagem eu tô louca pra testar esse protetor solar com cor da Eudora tem escrito aqui que é um CC Cream efeito mate e ele tem fator de proteção solar 50 foi isso que me chamou a atenção ponto eu nunca tinha visto um CC Cream né? um protetor solar com cor com fator de proteção 50 então eu tô ansiosíssima pra testar e muito obrigada Eudora pelos presentinhos eu fiquei feliz demais eu estive também na Fenza gente recebi uma sacolinha deles tá em outra sacolinha aqui os produtos que eles me deram porque a minha sacolinha abriu embaixo nossa passei mó perrengue mas vieram cheia de novidades aqui da Fenza gente a Fenza tá investindo também em produtos de cuidados com a pele eu fiquei chocada quando eu vi isso aqui aliás não só chocada como curiosíssima pra experimentar porque tem aqui demaquilante tem água micelar tem dois demaquilantes eu vou tentar descobrir a diferença dos dois tá? mas esse aqui é demaquilante tem água micelar dip né? que diz que hidrata demaquila remoção tem um toque seco e antipoluição também tem um tônico facial que diz que melhora a elasticidade da pele ah tá tem outro demaquilante aqui só que esse aqui é bifásico aquele outro que eu mostrei pra vocês é toque seco então o bifásico ele costuma ser a prova d'água que eu vou testar também pra mostrar um adstringente de carvão ativado que diz que limpa purifica detox e hidrata e tem esse daqui que ele é um gelzinho fluido micelar e esfoliante tem mais esse aqui também que é um gel fluido micelar e esfoliante deixa eu ver a diferença dele do azul tá muito pequenininho gente eu não consigo ler a diferença mas eu vou descobrir e vou falando aqui pra vocês porque fiquei realmente curiosa pra testar e saber a diferença entre eles e ainda assim gente olha tem serum de água de coco um serum blur pré-make tem elixir de camomila e mel aqui também nossa muito legal temza nossa muito legal mesmo tem várias máscaras aqui pro rosto ó de hidratação imediata tem a hyaluronic máscara tem a pink tem a gold tem várias cores gente tem a de vitamina c green mask cada um deles que tem um tem uma função específica gente esse aqui por exemplo é refrescante anti-rugas ele é de pepino essa daqui que é esfoliante ela calma a pele aí essa daqui já é um serum e esse daqui já é aquela máscara preta com argila então tem várias e a Fenza mandou aqui todas pra eu poder experimentar tá tem aqui também lencinho de maquilante ó tem o de água micelar e tem o com colágeno que eu amo né testar os lencinhos umedecidos aqui do Brasil tem duas paletinhas de iluminador aqui é iluminador isso duas paletinhas de iluminador aqui pra eu testar essa aqui é a C1 e essa daqui é a C2 tem várias cores de hologlosses que a Fenza lançou também gente uma cor mais linda do que a outra aí veio isso aqui também gente que é um estojo de blush olha que coisa mais fofa uma duas três quatro cinco vem seis blushes em cada estojo gente esse estojo aqui são blushes mesmo esse outro aqui tá chamando de contorno gente mas na verdade eu já futuquei aqui não são contornos são bronzers e iluminadores tá também tem porque todos eles tem brilhinho então assim como de blush vem seis cores então dá pra usar dependendo da tonalidade de pele como bronzer ou como iluminador tem aqui demaquilante pro lábio aí gente essa paletinha aqui ela é uma fofura uma fofura paletinha não gente paletona ela é super pesadinha mas olha que graça que linda ela tem essa tampa assim de acrílico que a gente abre assim ó aí dentro dela ainda tem um estojinho olha que coisa mais fofa super completinha tem um estojinho aqui tem vários blushes tem sombra tem iluminador tem pó compacto e você e todos eles saem daqui ó conforme você vai puxando você consegue ver os produtinhos produtinhos de outras cores embaixo ó mais cores de blush aqui outra tonalidade de pó e aqui embaixo várias outras sombrinhas também ó tá vendo e todas elas saem daqui por quê? porque nesse estojinho aqui que vem nela que ele é assim ó com espelhinho e tudo tá vendo a gente pode tirar isso aqui que tem aqui e colocar as outras sombrinhas aqui também encaixar do jeito que vocês quiserem e do jeito que vocês forem mais usar pra carregar com vocês não é a coisa mais fofa desse mundo sério eu fiquei muito encantada com essa paleta achei ela uma graça muito fofa mesmo da Fens acho que foi isso gente se eu achar mais alguma coisa perdidinha aqui pra vocês eu mostro pra vocês e olha só eu estive aqui na da Pop também fui conhecer a marca gente porque ela é uma marca nova que eu cheguei a comprar alguns produtinhos na 25 de Março só que gente vocês não tem noção da quantidade de produtos da da Pop que tem aqui eu vou mostrar com um pouquinho de rapidez mas eu vou fazer com certeza um vídeo exclusivo dessa marca usando os produtinhos testando e mostrando pra vocês porque é a coisa mais fofa olha só eles me deram tudo gente que tinha lá eles me deram olha isso aqui é uma pastinha cheia de pincéis olha só que graça os pincéis são são pretos né então vai ficar difícil de enxergar todos aqui mas eles tem esse cabo lindo olha que coisa mais fofa e eu já passei a mão aqui neles eles são extremamente macios macios demais mas eles tem vários outros modelos de kit de pincéis lá ó mas vieram dois pra mim esse que eu acabei de mostrar e esse outro aqui foram os que eu mais gostei mas tem vários outros tipos tipo cabo colorido gente um mais lindo que o outro vocês não tem ideia nossa é tanta coisa que eu vou mostrar rapidinho mas eu deixo pra falar mais do vídeo exclusivo tá muitos iluminadores esse aqui são quatro tons eu vou mostrando os outros conforme eu for pegando aqui são dois tipos de pó compacto tem blush se eu não me engano vieram dois tipos mas eu mostro pra vocês conforme eu for tirando daqui tem bruma potencializadora de maquiagem que é splash de amora tem gente isso aqui são delineadores coloridos olha tem preto tem marrom eu sei que tem marrom por aqui em algum lugar tem roxo tem vermelho tem serum hidratante tem mais iluminadores esse aqui também se eu não me engano são vários tons na verdade esse aqui eu já tinha comprado lá na 25 e aí depois eu ganhei outro tem corretivos aqui eu só não peguei a base infelizmente mas o corretivo veio tem duo de blush várias cores de glosses olha que linda essa embalagem sério as embalagens é a coisa mais fofa olha achei mais iluminador batom com brilhinho assim esse aqui não é gloss é batom metal com brilhinho mais batom metal aí tem o batom duplo aqui também máscara de cílios delineador mais batom que veio aqui gente meu Deus são três sacolinhas da da pop então eu tenho que mostrar um pouquinho mais rápido senão não vai gente muitos pigmentos não seis cores de pigmentos nossa são lindos gente é o que eu falei não vou mostrar em detalhes mas no vídeo eu mostro pra vocês olha só que graça esse slip balm gente olha que gracinha muito fofo muito fofo tem também lip tint ó tem essas duas cores que vieram esse batom aqui que eu achei demais ó muito parecida com a embalagem da Fenty Beauty inclusive teremos comparação desses batons aqui também tem esses dois modelos de blush que inclusive um eu já tinha comprado né tem iluminador que esse aqui é da coleção Amora que eu acho que esse daqui é aquele mais é aquele mais holográfico o que dizer sobre essas embalagens de glitter gente o que dizer coisa mais fofa do mundo cada tampinha equivale a cor mesmo ó glitter verde amarelo lilás laranja azul ai meu Deus tem aqui primer facial também delineador eu acho que esse aqui é o delineador colorido tem pigmentos aqui também olha que lindos esses pigmentos gente muito lindos esses pigmentos tem sombrinha solta aqui também tem os densinhos demaquilante que na verdade esses daqui foram os primeiros produtos que eu testei gente eu sei que a da pop é do mesmo grupo da playboy né então eu me lembro que ano passado quando eles ainda estavam lançando a linha eles me deram os lenços os lenços demaquilantes né esse daqui é o normal e esse daqui é o esfoliante que eu testei e gostei muito então foram os primeiros produtos que eles deram pra eu testar e aqui várias paletas gente olha essas paletas essa é a rose obsession essa daqui é a soft glam da da pop bem coloridinhas olha que lindas tem a pop that eye tem essa daqui que não tem um nome específico que é acho que é a clássica deles tem essa daqui que é infantil gente pensa que a belinha vai amar olha só que vova tem cílios postiços gente vem a linha toda a linha toda da da pop sombras líquidas metalizadas olha que lindo também quero muito usar pra depois contar tudo pra vocês tem mais sombrinhas soltas aqui também olha o tamanho dessa paleta mira só no tamanho dela também da da pop essa daqui é a ultra matte and shine então são 48 cores de sombras com brilho e sem brilho aqui gente tô chocada e não acabou gente ainda tem mais paleta aqui ó que é a matte and shine no entanto essa daqui ela é toda com brilho e essa daqui ela é toda matte tá eles fizeram uma separação boa aqui as duas são de cores neutras ó mais iluminador mais blush tem triozinhos de sombra também tem mais tint que eu achei aqui ó achei o delineador marrom que eu falei pra vocês que eu tinha visto e mais os outros dois iluminadores daquela daquela linha que eu mostrei pra vocês no comecinho tem sombrinhas assim ó tá vendo quartetinho pequenininho que dá pra carregar na bolsa vieram esses dois modelinhos aqui mais blush mais batom metalizado quartetinho de sombras olha que fofo esse aqui em tons de verde gente mais sombras unitárias e gente muitos produtinhos sem palavras pra da pop muito, muito, muito obrigada pelo carinho da pop com certeza eu vou testar não sei se vou conseguir testar tudo mas com certeza eu vou fazer um vídeo exclusivo aqui falando sobre todos esses produtinhos aqui que vocês me enviaram tá bom? outra marca que eu também fui visitar gente que me encheu de presentinhos foi a City Girls gente eu tô simplesmente apaixonada pelas paletas da City Girls eles me mandaram um monte olha que linda essa tem essa daqui que é a Love eles me deram uma outra dessa mesma linha aqui que não foi no mesmo dia por isso que não tá aqui mas depois que eu achar eu mostro em vídeo pra vocês porque sim nós também teremos vídeos exclusivos da City Girls tá? essa daqui também que é a Perfect Color esse quintetinho aqui ó esse tom de azul muito me chamou atenção vai ser muito útil pra minha série de vídeos aqui inspirados no arco-íris agora gente olha essa aqui que coisa fofa olha isso eu quero ficar fazendo isso agora eu amei eu achei lindo olha são dois modelos de paleta uma de cores quentes e a outra de cores frias eu ainda não coloquei o meu dedinho aqui gente mas eu vou fazer questão de experimentar pra contar pra vocês mas assim eu vou mostrar agora as que ganharam o meu coração gente pensa na Colourpop nacional e essas daqui eu já meti meu dedo e eu fiquei incrivelmente espantada são esses dois modelos aqui tem a Island Paradise que é essa daqui e tem a Tropical Paradise que é essa rosinha aqui tá são essas duas mas eu vou deixar pra dar detalhes quando eu gravar vídeo porque nossa é chocante tipo Colourpop nacional digamos assim sabe aí tem também aqui a Bruma Fixadora Shimmer Mystic que é esse aqui ó e spray e sombrinha chá ó que é unitária que é essa daqui mosaica mas serve como iluminadora também gente tranquilamente mas por falar iluminador gente olha só esses iluminadores aqui tem pra ninguém não que lindos esses iluminadores sério eu tô chocada com eles mas como eu falei eu não eu vou fazer uma maquiagem com elas mas eu vou fazer meio que um vídeo resenha falando sobre todos esses produtinhos aqui pra vocês porque a City Girls me surpreendeu aliás não só a City Girls me surpreendeu como a SP Colors também me enviou produtinhos e me deixou encantada também tá aí ó arrasando nas paletas olha a quantidade de paletas que eles me deram e gente uma mais encantadora que a outra assim como a City Girls está para Colourpop SP Colors está para Morphe Jaclyn Hill olha só e com a embalagem assim extremamente mais chique olha isso aqui porque vamos combinar olha essa embalagem e olha isso aqui gente olha essas cores meu Deus isso aqui assim é total Jaclyn Hill a gente vai ter vídeo de dupes aqui em breve pra vocês viu tem essa daqui ó que é a Colorful que ela é um pouquinho mais colorida da SP e tem essas duas aqui ó que é a Fashion e a Style que eu vou abrir as duas pra mostrar pra vocês que eu também fiquei apavorada horrorizada quando eu passei o dedo nelas mas como eu falei eu vou deixar para falar melhor sobre elas em vídeo pra vocês mas vou falar pra vocês que eu estou impressionada e de boca aberta com isso tudo que eu vi tem aqui demaquilante bifásico tá que diz que remove maquiagem até a prova d'água tem também iluminadores em pó que um deles eu abri também fiquei apavorada que eu não vou fazer swatch gente porque eu vou deixar pra fazer isso no vídeo específico porque o vídeo já tá bem longo tá mas eu prometo tô dando minha palavra aqui pra vocês que no vídeo que eu fizer eu mostro pra vocês em detalhes e tem também SP também fez pigmentos soltos olha aqui ó uma cor mais linda que a outra muitos pigmentos muitos pigmentos eu fiquei impressionada de ver eu só tenho a agradecer muito obrigada SP Colors e muito obrigada City Girls por todos esses produtinhos eu não sei como eu vou fazer pra usar tudo mas eu vou usar e vou gravar vídeo aqui pra vocês tá gente e esses daqui vão ser um dos primeiros inclusive que eu vou que eu vou postar aqui pra vocês logo depois do vídeo de recebidos e se vocês pensam que acabou gente acabou nada tô até meio ofegante porque eu já ia encerrar o vídeo e aí eu lembrei de uma caixinha que chegou pra mim hoje e gente mira nisso aqui olha isso aqui gente é uma marca nova que acabou de sair no mercado que ela me mandou nada menos do que esse acrílico que vocês estão vendo gente cheia de produtos de pele e o mais incrível gente é que essa marca o nome dela é Vizela tá tá aqui ela mandou o folhetinho e eles falam assim que eles nasceram da vontade de fazer diferente vivendo no universo de cosméticos de forma tão intensa descobrir o elemento essencial dessa fórmula ouvir e conversar é literalmente um relacionamento que eu quero construir com você de muito carinho amor e tricotes e que seja o início de uma bela amizade gente aqui tem base corretivo e pó compacto vegano qual que é o diferencial disso tudo? trocentas cores tem pra todas as tonalidades de pele produtos que foram desenvolvidos assim pras brasileiras e que atende desde a mais clarinha até as peles retintas e isso não só pra base mas também para o pó e o corretivo olha isso aqui gente olha isso eu tô tentando tirar aqui sem fazer bagunça pra mostrar pra vocês mas pelo que eu tô vendo aqui são 12 cores de pó compacto 12 cores de corretivo vou mostrar só a cor mais escura aqui pra vocês tá gente que é essa daqui ó que é pra pele retinta que é a cor 19 12 cores a gavetinha inteirinha eles mandaram todas gente vocês não tem ideia eles mandaram todas as cores óbvio que nós teremos vídeos sobre resenha 18 tonalidades de bases veganas deixa eu ver se eu consigo achar só mais escura aqui pra mostrar pra vocês pra vocês terem uma ideia de até que cor vai que é essa daqui que é pra pele retinta como a embalagem é um pouquinho fosca ela parece um pouquinho mais clara só que não ó ela é bem retinta mesmo e eu estou muito muito olha só tô muito curiosa pra testar tudo isso e poder contar pra vocês muito obrigada Vizela nossa demais você já tem mesmo sem eu experimentar a base que aparentemente vai me surpreender mas a gente vai ter resenha sobre isso eu já parabenizo a marca desde já por toda essa preocupação de fazer produtos veganos e que atinja todas as tonalidades de pele de nós brasileiras meus parabéns mesmo já tô muito orgulhosa de vocês mesmo sem ter testado os produtos de vocês ainda e por último gente eu queria mostrar pra vocês esse produtinho que já tá até fora da caixa porque eu já tô até usando que eu ganhei de presente da Fashion Makeup lá na 25 de Março que nada mais é do que essa esponja né elétrica limpadora que foi feita inspirada no fórum pra ser sincera eu nunca comprei o fórum porque eu sempre achei ele bem caro né mas eu ganhei essa aqui de presente e eu pretendo comprar a da Avon pra poder usar essa aqui eu já tô usando já tenho mais ou menos uma opinião formada sobre ela é da marca Forever ela é bem baratinha na 25 ela custa na faixa de 25 reais mesmo tá nas outras cidades eu já não tenho certeza mas a da Avon eu sei que tá 100 reais e eu queria investir esses 100 reais pra poder usar a da Avon também e ver se tem alguma diferença pra poder contar pra vocês então já aproveita e me conta aqui nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo sobre esse produto e sobre o da Avon pra poder falar a diferença deles pra vocês tá porque esse daqui eu já tô usando já faz um tempinho e me deixa aqui também nos comentários quais esses produtos vocês mais querem resenha quais vocês querem que eu teste quais vocês já testaram o que vocês acharam sobre eles porque o vídeo ficou enorme mas a gente vai trocando as nossas figurinhas aqui e eu tinha que gravar mas eu não esperava que eu ainda ia receber tudo isso e agradeço do fundo do meu coração a todas as marcas que me enviaram deixa seu joinha se vocês gostam de vídeo de recebido gente porque eu gravo porque eu quero mostrar pra vocês esses produtos quero que vocês conheçam que vocês possam também me dizer quais deles vocês querem mais saber pra eu poder falar sobre eles pra vocês e me sigam lá nas redes sociais que eu tô sempre dando spoilers mostrando às vezes chega uma caixinha eu já abro lá e mostro junto com vocês tá então a gente tá sempre conversando por lá também então deixa joinha pra eu saber me sigam lá todos os links das redes sociais vão estar aqui na descrição do vídeo e se inscreva no canal se você não for inscrito gente pra ajudar o canal aí a crescer tá bom um beijo enorme pra vocês e fiquem com Deus adeus e aí